Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, BANDA SHOW! BANDA SHOW 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 Amém. 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 Eu vim o senhor Eduardo, diretor da frente de mim Já pode ser no seu impacto, então, para também Música O fogo de hentos de regrasar Detenidos de ruim Liberam a Caciela Rei Música 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 E agora o rock já é da lição E agora o rock já é da lição